Oi pessoal, bom dia! Tudo bom pra vocês? Bom dia, galera! Acabei de chegar da Feira Livre de minha cidade e vou mostrar pra vocês o que eu consegui comprar com 120 reais. Vem comigo! Pacote de milho de Mungunzã Fazemos uns amanhã, eu vou botar a receita Vou gravar a receita no canal pra vocês, tá? Dois biscoitinhos de... Um de brigadeiro, outro de chocolate Pacotinho de leite, lá sereníssima Um nescau pra Rebeca Um refri Tá dizendo aí, Rebeca, que você comprou um bolinho Uma de pó Isso, suco de uva Aqui deu 12 reais essas coisas Ou em locais separados Compramos um fardo de pipoca Que foi 4 reais Compramos cravo aqui, 2 reais de cravo Pra o nosso Mungunzã Dois cocos, foi 4 reais 2 reais cada Cheiro verde, foi 2 reais Às vezes a gente quer matar uma galinha E não tem o cheiro verde Galinha de capoeira com cheiro verde É uma delícia É que interrompeu a gravação pra tomar o nescau Só esperou mostrar pra vocês Comprei pra tomar Já tava agoniada pra tomar Sim, voltando as compras Comprei um quilo de quiabo Foi 4 reais Duas moias de coentro 4 reais, 2 reais cada moia 2 quilos de alcatra Deu 64 reais E aqui foi 1 quilo e 500, se não me engano 1 quilo e meio De coxa e sobrecoxa E asa Deu 20 reais Uma mão Foi 1 real Uma mão Uma cinquilha Isso, cinquilha foi 2,50 E o bolinho 2,50 Então Todas essas coisas Deu 120 reais